Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar aí falando qual o aplicativo e qual o site aí de animes pra vocês assistirem aí Kimetsu no Yaiba, o filme legendado em HD também. Beleza? Para vocês entenderem galera, eu peço que fique até o final do vídeo. Deixa aí galera seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não cedo o vídeo sem antes se inscrever. Eu agradeço muito a vocês, já batemos aí em todos os nossos vídeos quase meio milhão de visualização. Tamo em torno aí de 400 mil, 410 mil visualização em todos os meus vídeos aí do canal. Eu tenho aí 105 vídeos e graças a vocês alcançamos essa meta, eu agradeço a todos vocês. Como vocês sabem galera, quando eu bater 10k eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal, assim como eu, independente do seu conteúdo e de inscritos. Porque não mata nada você chegar e fazer um vídeo falando que seu amigo tem um canal, falando o nome, falando o conteúdo e as pessoas irem lá e também seguir. Porque a comunidade Otaku é uma comunidade bem unida. Beleza? Falado tudo isso galera, bora pro vídeo. Primeiro galera, vamos falar do site. O site é Anime Online, é só você entrar no Google e clicar animeonline.site. Ele é um site verde que você não precisa nem digitar aí no campo de busca. É só você entrar aí nesse site e lá no final vai estar o filme disponível em HD e legendado para todos vocês. E o nome do aplicativo galera, eu não sei se ele funciona para iOS, mas como eu tenho Android, ele funciona perfeitamente em Android. Ele tem também aí na Play Store, que é aí Anime Play. No caso ele é de tom, digamos, um vermelho salmão e tem um Playzinho assim no meio, branco. Então é esse aplicativo que vocês devem baixar, que o filme já está disponível lá. Eu também assisti, eu recomendo a todos vocês baixar esse aplicativo ou ver pelo site aí que eu passei para vocês, que é animeonline.site. É um site verde aí de animes, é um site bem interessante. Galera, foi praticamente, eu procurei em vários sites que eu conheço e eu não achei. Esse foi o mais fácil que eu tive aí em disposição, aí disponível para todos nós. Beleza? Então galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu conto com a ajuda de todos vocês com seus comentários. Aí você comenta se tem outro site aí de anime que você assistiu lá. Você comentou, ó mano, que tem esse site aqui para deixar compartilhado aí com o pessoal. Ou então um aplicativo que você tem aí de animes, de iOS, no caso o seu celular sendo iOS. Você compartilha com a gente e também o celular Android, você compartilha aí o seu aplicativo onde você assiste aí o filme, onde você viu o filme e onde você vê aí os seus animes. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e...